Eu odeio Skymini Games Bom galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre algo que vem gerando muita treta aí Que é se eu odeio Skymini Games, se eu tenho nojo de Skymini Games, o que que tá acontecendo Qual que foi a história, ninguém aí tá sabendo direito, tem alguma galera que chegou agora, não sabe nem o que tá acontecendo Vou explicar tudo nesse vídeo, referente a Skymini Games, referente ao Lotus, referente a várias coisas E é isso aí então, vamos lá Bom galera, esse vídeo aqui é pra explicar várias coisas referente ao Skymini Games, referente a tudo Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre eu odiar o Skymini Games ou não É uma pergunta que muita gente vem me fazendo, como se isso fosse fazer alguma diferença, tá ligado? E bom, a minha resposta é não, eu não odeio Skymini Games, muito pelo contrário Eu tenho, mano, eu sou muito grato ao Skymini Games Porque, quem lembra, sabe que eu saio da HG E eu tava procurando um novo, alguma coisa nova pra gravar no Minecraft Porque eu sempre gostei de gravar Minecraft E eu achei o Skymini Games, achei os servidores Sky, né? No caso da Network E eu comecei gravando alguns factions e depois passei pra minigame E, mano, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, eu sempre quis gravar minigame E eu gosto muito aqui do Skymini Games por conta disso Por conta da oportunidade que eles me deram, sabe? Tipo, não que eles me ajudaram de alguma forma Sei lá, me incentivando a gravar ou fazendo qualquer coisa pra mim gravar Mas, simplesmente por ser um servidor que me acolhia Que, tipo, sei lá, o público gostava de mim Eu já me sentia muito bem gravando Então, eu só tenho a agradecer a todo o público do Skymini Games Que sempre esteve comigo E eu tenho a agradecer ao servidor Skymini Games Muita gente acha que eu odeio Skymini Games Por conta que eu sempre reclamo de várias coisas Tanto quanto hacker, bug, falta de staff e coisas assim Mas eu não falo isso pro mal do servidor Eu não falo isso porque eu quero, sei lá, que o servidor seja taxado como o pior servidor brasileiro Eu falo isso pro bem do servidor Eu falo, tipo, o que eles precisam melhorar, sabe? Só que parece que isso nunca, tipo, nunca adianta E por isso que eu resolvi criar meu próprio servidor Vai ser um servidor onde eu vou fazer minhas coisas que eu acho que aqui deveriam ser feitas Como, por exemplo, colocar mais staffs, tirar alguns bugs E eu já saí ganhando, moleque Eu sou incrível, beleza, obrigado Não só isso, não só bugs e staffers que eu vou melhorar Eu vou tentar soltar mais atualização recente Eu vou tentar gravar aqui Todo mundo sabe quem é o dono Acho que eu não vou nem citar o nome porque Tá rolando umas paradas relacionadas a Strike Eu acho que eu nem vou falar sobre isso nesse vídeo Mas eu não quero me envolver Então eu não vou nem falar o nome do dono do Skymini Games Mas ele divulgou, lógico, na primeira versão do Skymini Games Ele divulgou várias vezes Mas eu acho que, sei lá Ele nunca deu a importância devida pro servidor, mano Porque o servidor de Minecraft era o maior servidor do Brasil Tá ligado? Tipo, é o único servidor de minigame ativo hoje em dia Tirando o Lotus, né Que pelo menos que eu saiba que é BR, né E, bom Mano, eu agradeço muito ao Skymini Games Eu agradeço de verdade por tudo que eles fizeram Em relação a, tipo, deixar eu conquistar meu público aqui Às vezes me ouvir, até moderadores, gerente Pessoas conversando comigo que são do servidor Onde eu pude dar opiniões que às vezes nem eram atendidas Como eram alguns comandos que eu acho que seria legal adicionar Que nunca foi adicionado Mas que pelo menos foram ouvidas e levadas em conta Então, tipo, isso eu não posso reclamar nem um pouco Eu sempre tive um suporte bem... Tipo, muito bom, tá ligado? Não que isso resolvesse muita coisa, como eu falei Mas pelo menos eu tinha, sabe Isso já mudava bastante pra mim Comparado aos servidores E, enfim Minha principal reclamação sempre foi o número de hacks E o baixo número de staffers que tem no servidor Pra um servidor que atualmente agora tá com 7 mil pessoas jogando E eu até agora não vi nenhum staffer É preocupante, sabe Tipo, é ruim, velho Porque eu sei que tem muito hacker em servidor BR Eu sei que tem muito hacker em servidor gringo também Mas o SkyMill Games, ele é lotado de hackers Isso ninguém pode negar E, mano, acho que vocês entendem esse meu lado Pra não dizer que eu tô sendo Ah, você tá sendo mó, sei lá Mó invejoso porque o servidor é grande Tá querendo atrair player pro seu servidor Eu não tô querendo, mano Tipo, eu simplesmente tô falando assim Se você já jogou aqui Me diga se você já jogou aqui Sei lá, por uma semana E não passou raiva de tanto hacker que tinha Me responda sinceramente Porque, mano, eu tô gravando aqui já faz um bom tempo E o número de vezes que eu já tive que dar rage Por conta de hacker Ou por conta de, sei lá Coisa besta, tipo, bug de enderpeel Sei lá, uns bug assim É, mano, é absurda, velho A maioria dos meus vídeos tinha Eu dando rage por conta disso E eu vou morrer Não, 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 não O cara tá com uma valiação muito forte Tá muito forte essa valia Isso aqui aconteceu, velho E, bom, é Tipo, eu não falo que o SkyMill Games É um péssimo servidor Um servidor que não liga pros players Apesar de que, muitas das vezes Os players não são ouvidos Da maneira que eu acho que deveriam É... Mas eu só tenho a agradecer ao SkyMill Games Só tenho a agradecer pra galera que jogava aqui Que joga aqui Ou que vai jogar no Lotus, né No caso Se quiserem Não tô obrigando ninguém a sair daqui Não vou falar que Eu só... Eu só vou... Sei lá Gostar de quem joga no Lotus Eu quero criar um servidor do meu jeito Do jeito que eu acho certo É... Como eu falei Sempre tendo atualização Sempre corrigindo bug Sempre fazendo coisa... Tipo, ouvindo players Sempre mudando algumas coisas e tal Porque o SkyMill Games Uma das... Dos defeitos dele É que se tornava muito chato Ficar só jogando aqui toda hora Porque ele não muda Tem sempre os mesmos mapas Tem sempre os mesmos kits Sempre os mesmos VIPs OPs Sempre tudo igual Eu não falo que é errado ter VIP e OPs Porque isso ajuda o servidor Então eu acho que é até certo Digamos assim Esse cara tá muito forte Como que isso foi acontecer, meu Deus? Mas enfim Eu só acho que criando o meu servidor Eu vou tá fazendo o que eu acho certo pra mim O que eu acho certo pros players E principalmente O que eu acho certo para os youtubers Tá ligado? Porque como eu disse Nada me incentivava a gravar aqui Eu podia simplesmente só gravar no Hypixel Ou sei lá Só gravar em outro servidor de minigame Mas eu gostava de gravar aqui Porque sei lá, mano Eu achava legal Ser um servidor BR e tal É... E agora com o Lotus Eu sei que eu vou tá podendo fazer Muito por vários youtubers E a Enderpeel não vem Ó Cês falam que eu só reclamo dos bugs Mas mano O bagulho já tava, sei lá Não sei quantos segundos de jogo E minha Enderpeel nem tinha vindo ainda Mas ok Então não Eu não odeio Sky Minigames Eu... Mano Só tenho a agradecer a ele Só tenho a agradecer a vocês Que eram players Ou que são ainda players Do Sky Minigames É... Avisar que o Lotus tá de pé O Lotus não vai parar O Lotus já tá aberto Só tô fazendo isso aqui Pra você meio que minha despedida Talvez eu grave outro vídeo Realmente fazendo minha despedida aqui Não sei o que eu vou fazer Como... Como... Sei lá Como forma pra comemorar Talvez uma livezinha de despedida Aqui no Sky Minigames Talvez alguma coisa assim e tal É... Mas enfim Só queria falar mesmo isso Porque tinha muita gente Me enchendo o saco Mano Tá muito OP Eu juro Tem umas paradas aqui Que é muito OP, bicho Pera aí Só deixa eu correr aqui rapidão, moço Pera aí Pera aí, rapaz Só cai ali rapidão Valeu É... Só rapidão Não Tá brincando Vai! Não, não vai dar Nossa, eu tô vivo Sabia Nossa, eu sou muito bom Enfim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Não Pera aí, moço Só deixa eu comer aqui minha maçãzinha Na moral Obrigado É... Enfim Eu não odeio Sky Minigames Como eu falei Eu só agradeço Só agradeço aos players Só agradeço ao... Ao servidor Agradeço aos staffers Que me ajudaram Quando eu precisei É... Agradeço vocês Inclusive pela série De Nubia Supremo Que eu falei Que teve muito problema É... Por quê? Por conta de bug Do Sky Minigames É... Não tava mais conseguindo gravar A conta não logava mais Eu pedi várias vezes pra resetar Ninguém nem deu atenção Então eu vou continuar lá no Lotus Beleza? A série de Nubia Supremo Que foi uma das séries Que vocês mais gostaram Em todos os tempos do canal Que era uma... Que... Pra quem é novo aí Não sabe Eu simplesmente peguei uma conta E comecei do zero Sem youtuber Sem VIP Sem absolutamente nada Fui comprando VIP Ao decorrer da série Comprei com o meu próprio dinheiro Ajudei o servidor do Sky Minigames É... Comprei o VIP Comprei... Comprei kit Comprei cash Fiz tipo... Exatamente o que um player normal Faria se quisesse Opar a conta rápido Sabe? Tipo... Se quisesse ficar bom na conta rápido Com vários kits Várias habilidades e tal É... Mas enfim Vou fazer isso lá no Lotus Com certeza Porque vocês apoiaram demais a série Porque é muito maneiro ver A diferença das pessoas jogando Com o youtuber, né? Que tem todos os kits Todas as habilidades e tal E jogando sem E eu acho que esse foi o principal motivo Que vocês gostaram Vai continuar no Lotus É... O Lotus vai abrir Nunca... Jamais eu vou decidir Se o Lotus vai ser melhor ou não Que o Sky Minigames Isso é os players que vão decidir Tanto eu Eu nunca vou falar que o Lotus É... Com 100% de certeza é melhor Lógico Vai ter pontos fortes pro Lotus Vai ter pontos fortes pro Sky Minigames É... E mano Isso é comum É... É o básico, tá ligado? Isso sempre tem que ter E eu acho inclusive essencial Porque... Além do Sky Minigames Não ter concorrência antes Agora a gente vai começar já Com uma concorrência muito forte Então a gente vai ser obrigado A sempre ficar Tentando dar um passo à frente do outro Isso além de ser bom Pra... Pra galera do servidor É... Que jogam no servidor, né? Porque vai estar sempre atualizando Vai estar sempre com coisa nova É bom também pros próprios criadores Tá ligado? Tipo pra mim Pro Ghost Pro Dono do Sky Minigames Que isso é... É mano É... É muito bom Pra vários dos lados Beleza? Ó... Eu voltando no bloco Mas enfim galera O vídeo foi esse É... Só queria fazer esse vídeo Porque tinha muita gente Pedindo pra fazer É nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau E tchau